Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre modalmais, banco digital. Vai lançar agora em fevereiro os cartões Visa Classic, Visa Platinum e Visa Infinite na sua conta digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós temos um vídeo do banco modalmais que lá atrás eles já tinham a ideia de lançar um cartão de crédito. Dessa vez vão lançar uma família de cartões da Visa Classic, Platinum e Visa Infinite dentro da sua conta digital. O banco modalmais, como vocês sabem, é um banco digital onde vocês têm todas as informações de uma conta digital como pagamento, transferências, ter um cartão de débito com tecnologia Contaclis, Visa. Você pode solicitar diretamente no aplicativo da conta digital modalmais, tá? Você poderá fazer investimentos, fazer transferências e outras coisas mais dentro do aplicativo. Agora o banco modalmais anuncia a sua família de cartões Visa, né? Tudo indica que será um Classic, um Platinum e o Visa Infinite. Eles deram uma nota para o valor econômico. Vamos à pequena nota então. Plataforma digital modalmais inicia oferta de crédito em fevereiro. Instituição financeira começará com uma família de cartões de crédito, mas agregará aos poucos empréstimos lastreados em aplicações financeiras. O modalmais vai oferecer crédito aos seus clientes a partir de fevereiro, iniciando uma nova fase do banco digital, até agora concentrado em operações como transferências, pagamentos. A instituição financeira começará com uma família de cartões de crédito, mas agregará aos poucos empréstimos lastreados em aplicações financeiras. Os cartões modalmais terão a múltipla função. O Classic Débito e Crédito, o Platinum Débito e o Infinite Débito e Crédito, tirando então aquele cartão que era somente para débito, tá certo? Várias revistas mostraram aí sobre essa nota, né, que foi dada pela modalmais. Vamos verificar uma das informações que nós encontramos em uma das revistas, que eu vou deixar o link embaixo do vídeo para vocês também, tá bom? Os cartões de crédito serão oferecidos aos investidores elegíveis. A versão Classic, por exemplo, se destacará por ser livre de anuidade para sempre e possuir aceitação internacional. A versão Classic será o cartão de entrada da instituição. Não sei se vocês sabem, o cartão Classic é como se fosse um cartão com o nome internacional, tá? Ele é um Classic internacional, tá certo? Diferenciais dos cartões modalmais. Opção de cartão sem anuidade Classic. Acumule pontos que nunca expiram Platinum Infinity. Os pontos rendem como se fossem investimentos. Platinum Infinity. Cartão Platinum terá display com código de segurança dinâmico, que muda a cada 60 segundos. Olha que interessante. Todos os cartões serão internacionais e permitirão pagamentos por aproximação. Para os investidores, será possível solicitar o cartão de crédito com a garantia de investimento, o que está acessível, inclusive para consumidores que estão com o nome negativados. Haverá ainda a versão Platinum Infinity, cujo principal diferencial será o programa de fidelidade com pontos que nunca expiram. A modalmais Rewards será o primeiro programa de fidelidade em que os pontos rendem como se fossem aplicações financeiras. Os critérios de cada variante, Classic e Platinum Infinity, serão anunciados nas próximas semanas. Para aumentar a chance de conseguir um cartão de crédito da instituição, o correntista precisará ter investimentos, podendo o limite ser atribuído ou não. Possibilita, inclusive, a solicitação de cartão por quem possui o nome negativado. Versão Platinum terá tecnologia inédita no Brasil. Com o lançamento da função crédito, a modal passará a emitir cartões múltiplos, que possuem as funções crédito e débito no mesmo plástico. Pois é, como anunciamos em alguns vídeos que várias contas digitais entram com tudo em 2020, a modal anunciou no Valor Econômico e em outras revistas eletrônicas também. E aí, vocês terão a opção agora no mês de fevereiro de solicitar os cartões Classic, no caso o Platinum e também o Visa, enfim. Pelo que nós vimos aí, alguns clientes que estão com o nome negativado, mas têm investimentos com modalmais, poderá solicitar o cartão, mas esse cartão ficará atrelado ao investimento. Tá aí pra vocês mais um vídeo, lançamento chegando dos cartões modalmais. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Alan Rodrigues, um grande abraço, meu amigo. Robert Almeida, um grande abraço. Jonathan Henrique, um grande abraço. Junior Moraes, um grande abraço. Marcel Pinheiro, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.